Fala pessoal, meu nome é Ian, eu sou administrador do projeto BT Brasil e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer uma renderização simples das suas construções no Minecraft. Como vocês devem ter visto no anúncio, eu vou me mudar, então eu vou ficar indisponível para fazer render o tempo todo. Então eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz um projeto simples, uma renderização simples, por isso que esse vídeo não vai ter tanta edição assim, ele vai ser um pouco mais freestyle, um pouco mais direto ao ponto, mas vocês vão entender o principal, o básico, o fundamental. Então a primeira coisa que vocês vão precisar é desses dois programas aqui, um que chama Mineways e o outro que chama Blender. Eu vou deixá-los aqui na descrição do vídeo. E outra coisa que vocês vão precisar é de um computador de preferência com uma placa de vídeo e com uma quantidade legal de memória RAM porque renderização é um processo que pode ser um pouco pesado para você fazer. Então é interessante que o seu computador tenha esses requisitos. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar a construção que você quer e fazer uma esquemática dela. Eu vou fazer aqui de exemplo a Torre do Castelo, beleza? Então você vai digitar a barra Cell Poly para deixar a seleção poligonal, né? Beleza? Bom, e aqui você vai selecionar a área da construção que você quer. Eu vou selecionar primeiro aqui por baixo, né? Então, beleza? Eu vou fazer aqui de um jeito mais simples mesmo, só para ficar no exemplo. Mas claro que eu recomendo que você faça de um jeito melhor. Agora você vai dar o comando Expand 30U, por exemplo. Aqui ele vai expandir sua seleção 30 blocos. O meu não foi tudo, você vê que sobrou um pouco da antena. Então, 35U. Beleza? É... É... Ele foi um pouco mais, mas não vai fazer a diferença aqui. Vou dar então o comando Retract, é, Contract, 10Down, de novo. Aí, agora ele ficou certinho. Beleza? Acertamos aqui a área. Bom, como é que a gente faz a esquemática agora? A gente vai digitar Copy, barra barra Copy, e ele vai copiar a nossa construção. Agora a gente vai digitar o comando Schematic Save, e o nome da esquemática que você escolhe. Vou colocar Torre, Castelo. Lembrando que não pode ter espaço. E a esquemática tá salva. Certo? Bom, e depois que você fez a esquemática, como que você vai proceder? Você vai vir aqui no canal de suporte, abrir um ticket e pedir pra algum dos administradores te mandar a esquemática. Então você vai lá, manda o nome da esquemática pra gente, né? E a gente vai mandar a esquemática pra vocês. Tá. Vamos pra próxima etapa agora. Bom, continuando. Uma vez que os administradores te mandarem sua esquemática, ela vai ficar mais ou menos assim. Ela pode não aparecer essa foto. Na verdade, eu acho que ela nem vai aparecer. Mas o importante é que tem o arquivo, o nome, .scan. O que você vai fazer? Você vai precisar ter o mod Wordedit instalado no seu computador. Certo? Então você pode vir no Curse Forge, criar uma instância com o Wordedit. Você pode baixar normal, assim, por você. O método não importa. O importante é que você tem que ter o mod Wordedit instalado no seu computador. Certo? Bom, você vai agora na pasta onde está instalada a instalação no Wordedit. que o meu deu o nome carinhoso de Jão. Você pode ver aqui na pasta mods que o Wordedit está aqui. Lembrando que tem que ser de uma... não da mesma versão, mas da versão parecida do server, que é 1.19.4. A minha está na 1.19.2. Então não tem problema com compatibilidade. Mas se for uma versão muito distante, tanto para mais, tanto para menos, pode dar problema. Enfim, aqui você vai em Config, Wordedit, Esquemáticas. Aqui você arrasta a esquemática que você fez para dentro da pasta Esquemáticas. Beleza? Bom, aqui na instalação do Wordedit, vocês vão criar um mundo só para suas renders, né? Eu recomendo. Então vou colocar renders vídeo. E eu recomendo também deixar no mundo super plano. Beleza? Nós vamos criar o mundo, certo? Beleza? Aqui dentro do mundo, vocês vão fazer... vão digitar o seguinte comando. Schematic load. E o nome da esquemática. No meu caso era a torre e castelo. E vocês vão digitar paste para ela colar. Ele demora um pouquinho, mas como vocês viram aqui, ele colou e está aqui a torre do castelo. Para isso aqui não acontecer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar barra 1 e vou dar um comando gmask 0. Agora quando eu der paste, ele vai colar certinho, só que a base dele não vai aparecer. Mas tudo bem. Como é só um exemplo, eu não vou me importar com isso. Mas no seu mundo, você tenta qual é a melhor combinação, quais comandos ficam melhor para você. Isso aqui é muito individual. Mas para mim, eu vou só usar essa base aqui. Beleza? Perfeito. Agora vocês já podem fechar o Minecraft e vocês vão abrir o programa Mineways. Ele vai ser o programa que vai converter a sua construção para um mapa renderizado. Certo? Vocês vão vir aqui em Open World. Já que eu uso a instalação do CurseForge, eu vou colocar Find New World. Beleza? Eu vou vir aqui, colocar o caminho dele. Vou vir em Saves, né? Ah, já está na pasta Saves. E está aqui, ó. Render's Video. Vocês vão abrir Level.Dot. E como vocês podem ver, a torre do castelo... Opa, está aqui. Beleza? Com o botão direito, vocês vão selecionar a área da render que vocês querem. Vou deixar aqui. Aqui vocês vão ajustando, certo? Procedimento padrão. Vou deixar desse jeito. Só que, como eu falei, vocês vão vendo. Aqui você vai mexer a altura dele. O quanto que ele vai pegar. O quanto que ele vai selecionar. Eu recomendo vocês deixarem o mais baixo possível. Para ele pegar tudo. No meu caso, eu vou deixar aqui, ó. Para ele não pegar a base de grama. E pegar só a torre. Mas, como eu disse. Isso aí vocês podem ver qual que fica melhor para você. Aqui eu estou passando o básico. Agora vocês vão vir aqui. Eu vou pegar essa pasta aqui, ó. Copiar o diretório dela. Vocês vão vir aqui. Sport for rendering. Eu vou colocar o diretório da pasta. Porque é essa pasta aqui que eu estou usando para o vídeo. Eu vou colocar render, vídeo. Vocês colocam o nome que vocês quiserem. Dá um ok nisso aqui. Dá um ok nisso aqui. Como vocês podem ver. A gente já tem um arquivo renderizado. Certo? Bom. Agora vocês podem abrir o Blender. Quando vocês abrirem. Ele vai ficar desse jeito. Eu recomendo vocês selecionarem tudo isso aqui. E deletar. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a trabalhar na nossa renderização. Usando o Blender. O Blender dá um pouco de medo na primeira vez que você abre. Mas ele é tranquilo. Se você segurar o scroll do mouse. Você pode mexer ele assim. Mexer o scroll, tiro e põe zoom. Certo? E mexer com o botão direito. Você seleciona. Tá? É bem tranquilo de usar. Vocês podem ir pegando o jeito que eu tenho. Bom. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui em File. Import. Waterfrom. Waterfrom. Fontes. Agora vocês vêm aqui. Eu vou colocar o diretório da pasta de novo. E vão pegar o arquivo que termina com .obg. Beleza? E vão em Import Waterfront. Como vocês podem ver aqui. A construção já tá no nosso mapa. Ela vem de um tamanho muito grande assim. E eu recomendo vocês diminuírem ela. Pra ficar mais fácil de trabalhar. E como que faz isso? Vocês vão apertar S no teclado. E vão arrastar o mouse. Se eu arrastar o mouse pra direita ela cresce. Se eu arrastar o mouse pra escater. Ela diminui. E eu deixo ela bem pequenininha. E ajusto com o zoom. Certo? Próximo passo. A gente definiu o modo de renderização dele. Então vocês vêm aqui. Nessa opção. A Render Engine. Vocês vão deixar em Cycles. E colocar em GPU Compute. Certo? A partir de agora. Usando essas opções aqui. Você consegue alterar o modo de textura dele. Essa aqui é uma pré-renderização. Você consegue ver a textura dele. E essa aqui é o modo de renderização. Mesmo que você consegue ver como que a construção vai ficar. Certo? Como vocês podem ver. Tá escuro. Então a gente vai adicionar o sol. Pra fazer isso. Vocês clicam em Add. Só pra clicar em Add. Light. E Sun. Certo? Vocês adicionaram o sol. Mas ele vai estar na posição toda zoada. Vocês vão clicar aqui nesse botão. Move. E vocês vão mexer nos eixos. Aqui do sol. Beleza? Então se você puxar ele pra cima. Você vai mexer ele no eixo Z. Se você puxar ele pra cá. No eixo Y. Aqui no eixo X. Enfim. Vocês vão brincando com isso. Mas você pode ver que ele ainda tá meio escuro. Assim. Não tá muito legal. Sabe? Pra resolver isso. Vocês vão clicar aqui nessa opção. E vão aumentar a intensidade dele. Beleza? Agora sim. Ele ficou mais claro. Tá? Ó. Quanto mais vocês mexem. Mais claro ele fica. Vocês podem mudar a cor também. Como eu falei. Isso aqui fica a gosto. Mas eu vou deixar o meu branco. Tá? Ahn. O que mais? Agora a gente vai adicionar um plano. Aquela parte plano que fica. Que reflete. Que dá um efeito legal. E não fica esse vazio. Pra fazer isso. Vocês vão clicar em Add. Mesh. Plane. E como vocês podem ver. Ela tá aqui pequenininha. Pra resolver isso. É o mesmo esquema. Pra aumentar e diminuir a construção. Vocês vão apertar S. E vão mexer com o mouse pra cá. Só que em vez de diminuir. Vocês vão mexer pra ela aumentar. Certo? Bom. Como é que ela faz pra dar. Você pode ver que ela tá toda brancona aqui. E é meio zoado. Você pode fazer a render assim. Sem problema nenhum. Fica legal. Mas eu acho mais conveniente. Por ela. Em um jeito metálico. Reflexivo. É. Reflectivo. Reflexivo não. Pra fazer isso. Vocês vão vir aqui em cima. Cuidado. Vai mexer no mouse aqui. Até ele ficar essa cruz. Aqui. Tá vendo? Vocês vão apertar o botão esquerdo. Segurar. E arrastar isso aqui pra baixo. Como vocês podem ver. Ele abriu outro visualizador aqui. Vocês vão vir aqui nessa parte. E clicar em Shader Editor. Certo? Vocês vão vir aqui na parte direita. E selecionar Play. E clicar New. Pra deixar ele metálico. Vocês podem. Vocês vão aumentar. Esse aspecto metálico. Pra 100. E pra deixar ele reflexivo. Vocês vão diminuir. Esse Rogueness. Como você pode ver. Ele já tá refletindo. Zero. Ele vai ser um espelho. Basicamente. E você pode ir aumentando. Ele não vai refletir tudo. Ele vai ficar um pouco mais embaçado. Aí isso aí. Fica a gosto. Vocês podem ver que só nisso aqui. Já dá pra fazer uma renderização legal. Certo? Mas dá pra aumentar também. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar um céu. Aqui no cenário. Pra adicionar o céu. Vocês vão continuar aqui no Shader Editor. Em vez de Object. Vocês vão clicar em Word. Aqui vocês vão clicar em Adicionar. E vão pesquisar. Background. Desculpa. Environment. Environment Texture. Certo? Depois. Vocês vão clicar aqui em Open. Vão pegar a pasta que você tem. E vocês vão precisar de um tipo de imagem específico. Que é essas imagens que terminam em .exr. Como que eu acho essas imagens? Você só pesquisa no Google FreeSky.exr. Que vocês acham lá. As imagens que você quer. Vocês vão clicar em Open. Vocês viram que não aconteceram nada. Vocês vão arrastar esse Color. Até esse Color aqui. E voilá. Temos céu. Beleza? Agora já tá ficando legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar um pouco. Pra não ficar as grades lá de fundo. Aqui. Pronto. Ó que massa. Bom. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai adicionar a câmera. Como que faz isso? Vocês vão ir aqui em Click. Add. Câmera. Câmera. Certo? Vocês vão vir aqui. Arrastar essa janelinha aqui. Vão em View. E clicar em Lock. Camera to View. Beleza? A partir de agora. Quando você clicar nesse botão. Você pode ter acesso à câmera. Você pode ajustar o zoom dela. Com o scroll. Do mouse. Certo? Essa câmera vai renderizar. Vai ser isso aqui que vai aparecer na sua render. Se você girar. Se você segurar o scroll e girar. Você vai mudar. A orientação da câmera. Se você. Segurar Shift. E scroll e mexer. Você vai regular a altura da câmera. Se você só segurar o scroll e mexer. Você pode trocar a inclinação dela. Eu vou deixar. Aqui. Mais ou menos nessa inclinação. Certo? Agora com o Shift. Eu vou segurando o Shift. O scroll eu vou mover. Ela pra cá. E deixar nesse ângulo aqui. Tá? A gente pode ainda brincar um pouco mais. Eu vou pegar o Sol. Se você quiser dar um jeito de trocar. Orientação do Sol. Você vê que só mexer ele assim. Não vai adiantar muita coisa. Pra você colocar. Uma direção no Sol. Você vai mexer nessa partezinha aqui. O que eu faço? Eu troco aqui. Pra esse modo de visualização. Pra ele não ficar tão poluído. E você vai mexer aqui. Onde você quer que o Sol fique apontado. Tá vendo? Quero que ele aponte pra cá. Vamos ver se ficou legal. Ficou. Ele deu uma sombrinha ali. Certo? Enfim. Se eu apontar o Sol pra trás. Você vai ver que ele vai mudar um pouco. Mas não tanto assim. Não é tanto sutil assim. Quer dizer. É sutil. Não muda tanto assim. Certo? Mas você vê que ele dá uma diferença na iluminação. Certo? Bom. Vou deixar assim mesmo. Tá certo? E como que a gente faz pra renderizar? Propriamente dito. É muito fácil. Depois que você ajustar tudo. Mexeu na configuração que você quer. Coisa o Sol. Botou o céu. Deixou o Sol onde você quer. E lembrando também que é isso aqui que tá nesse quadrado. Nesse retângulo que vai aparecer na render. Vocês vão vir aqui. Simplesmente clicar em render. E render image. Ele vai começar a renderizar. Certo? E agora você espera. Vamos esperar ela ficar pronta. Certo? Bom. Render finalizado. Você vai saber disso quando o símbolo do Blender não tiver mais com aquele negócio verdinho. Vocês vão vir aqui em save. Image. Save. Vamos escolher a pasta. E vão colocar o nome que vocês querem. Vou deixar aqui no title. E se vocês veem aqui. Está pronta a nossa renderização. Como eu falei. Aqui não tem nada de complexo. Nada de avançado. O intuito não é ensinar você a fazer uma render profissional. E sim ensinar um jeito mais interessante de mostrar as suas construções. Um jeito que fica mais bonito. De uma maneira simples e concisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é só precisando de qualquer coisa. Qualquer dúvida. É só perguntar pra gente. É só abrir um títico no suporte. Que a gente vai ajudar. Se você assistiu até aqui. Muito obrigado pela atenção.